Boa noite meus amados irmãos em Cristo Jesus, aonde você estiver que Deus abençoe sua vida, aqui é seu irmão em Cristo Anderson, através desse meio de comunicação, estou eu aqui com minha Bíblia aberta, meditando na grandeza de Deus, aonde você estiver que Deus abençoe sua vida, norte e sul, leste e oeste desse Brasil, estou eu aqui em Chambuato Gantins, é uma cidade abençoada por Deus, e quero aqui convidar você para orar comigo nesse momento, nesse momento nós iremos levar o nosso espírito, o nosso clamor a Deus, eu nesse momento eu peço a você meu amado irmão, que ligue seu pensamento a Deus, e Deus estará te abençoando, estarei trazendo uma palavra para você, pai, nesse momento agora eu te apresenta o teu filho e a tua filha, aonde ele estiver agora, pai querido, que o Senhor venha abençoar debaixo das tuas mãos, coloca meu Deus amado autoridade sobre a vida dele, meu Deus vai quebrando as barreiras que impede teu filho de alcançar a vitória, meu Deus que o Senhor cada dia mais venha meu Deus, meu Deus fortalecê-lo debaixo das tuas mãos, coloca meu Deus amado, meu Deus autoridade sobre a vida dele, meu Deus amado que ele venha ser meu Deus amado como a árvore frutífera, a albeira do ribeiro meu pai amado, que produz meu Deus amado, venha tirar meu Deus todo desânimo, toda tristeza, tudo aquilo que impede teu filho de alcançar a bênção, é nesse momento Deus, que eu te peço ó Deus, que venha com tuas mãos poderosas, agindo através do teu Espírito Santo, agindo através da tua graça, agindo através do seu poder, hoje eu vagirei, Deus que provê, Deus provedor, nessa hora eu te apresento a luta que este teu filho está enfrentando, esta causa que teu filho colocou em tuas mãos, meu Deus eu não sei, mas o Senhor sabe, meu Deus amado, nesse momento eu te peço ó Deus, que venha atender o clamor do teu filho, que nessa hora clama a ti meu Deus amado, crendo na tua grandeza, meu Deus abençoe meu Deus amado. A enchendo meu Deus da tua glória, meu Deus abençoe meu Deus a Ana Paula, meu Deus que o Senhor vinha conceder a vitória que a tua filha precisa, vai tirando meu Deus amado aquilo que impede a tua filha de ser alcançada, meu Deus pela tua bênção, meu Deus a luta tem sido constante, mas o Senhor é Deus que tem dado refúgio, meu Deus pra ela. Meu Deus age através do teu Espírito Santo, coloca meu Deus autoridade, capacitação, meu Deus em nome de Jesus Cristo agora, vai repreendendo toda palavra ao contrário, que diz que não vai dar certo, que diz que ela não vai conseguir, meu Deus nesse momento, eu sei meu Deus que o Senhor é Deus que tem agido através da sua glória, meu Deus eu te apresento nosso país em tuas mãos, que o Senhor meu Pai amado, venha meu Pai trabalhar de forma extraordinária, meu Deus só pai amado, vai guardando lá do teu filho, vai guardando lá da tua filha, que meu Deus amado, meu Deus ele vem e está guardado debaixo das tuas mãos, coloca meu Deus, coloca meu Deus, coloca meu Deus amado, meu Deus os teus anjos acampando ao redor da casa dele, meu Deus estamos passando por este momento de quarentena, mas o Senhor meu Deus, nada é impossível papai, vai trabalhando meu Pai, vai arrancando este mal, vai meu Deus queimando, vai meu Deus agindo, vai meu Deus trabalhando, de forma extraordinária, de forma meu Deus que só o Senhor pode fazer, abençoe este pastor, abençoe essa pastora, abençoe meu Deus amado, o teu filho, meu Deus amado, que tem meu Deus mesmo em casa, ele tem louvado ao teu santo nome, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, enche ele, enche ela, meu Deus capacita, labranto, cantarepia, sé, meu Deus capacita Pai, vai meu Deus te encontro agora, meu Deus a este jovem, a esta jovem, meu Deus que se encontra desanimado, meu Deus que se encontra, meu Deus amado, despedaçado, espiritualmente, ele não sabe mais o que fazer, espiritualmente, ela não sabe mais o que fazer, mas nesse momento agora, meu Deus como um vaso, que a ti busca, que a ti, meu Deus ora nesse momento, entendendo que nada para ti, no nome de Jesus Cristo, meu Deus é impossível, meu Deus amado Pai, Nessa hora, nesse momento, eu te apresento agora, meu Pai, esta dor de cabeça, vai arrancando, vai tirando, essa dor nas costas, essa dor, meu Deus amado, crônica, meu Deus que tem atingido, este homem, esta mulher, meu Deus, em nome de Jesus, vai meu Deus amado, limpando as fias respiratórias dele, vai meu Deus amado, limpando as fias respiratórias dela, meu Deus, em nome de Jesus, vai trabalhando, meu Pai amado, meu Deus vai desentupindo esta veia, meu Deus que está, meu Deus, ocasionando, meu Deus amado, o mau fluxo de sangue, meu Pai, meu Deus, vai meu Deus amado, agindo, meu Deus amado, na vida deste varão, na vida desta varoa, meu Pai, vai compartilhando, meu irmão, vai compartilhando este vídeo com mais alguém, tem alguém que está precisando ouvir esta oração, olha o que Deus diz nessa oração, não, nada pra mim é impossível, ei, nada pra mim é impossível, assim diz o Senhor, eu ainda trabalho, recanto, rabacanto, reminás, Roma, suricão da Arábia, oh meu Deus, em nome de Jesus, seu Pai, meu Deus, aleluia, vai chamando, vai compartilhando, tem gente aí que precisa ser tocado, eu vou ler a palavra de Deus, enquanto eu leio a palavra de Deus, você chama mais alguém que precisa ouvir esta oração, vou continuar com a oração, mas eu preciso ler esta palavra, que Deus tem me incomodado desde cedo, eu estava aqui, aleluia, no meu quarto, meditando, duas trechos, duas palavras, e uma delas é a última básica de Jesus aqui na terra, quando ele, antes de ser traída por Judas, ele então, ceia com seus discípulos, doze discípulos, e a outra, é depois da ressurreição, quando Jesus, aleluia, ele ressuscita, então, ele vem ao seu discípulo, no capítulo 16 de Marcos, diz assim a ressurreição, aleluia, e passando o sábado, Maria, Madalena, Salomé, e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas, para, ir em um gi, e no primeiro dia, da semana, foram, ó, foram ao sepulcro, de manhã, cedo, ao nascer do sol, e diziam, umas, as outras, quem, nos, removerá, a pedra, da porta, do sepulcro, e olhando, viram, que já, a pedra, estava, removida, e era, muito, e, entrando, no sepulcro, viram, um jovem, assentado, diante, vestido, de uma, roupa, comprida, branca, e, ficaram, espantadas, porém, ele, lhe disse, não, os, assusteis, os, caia Jesus, o Nazareno, que, já, foi, crucificado, mas, já, ressuscitou, não, está, mais, aqui, eis, aqui, o lugar, aonde, ele, aonde, puseram, mas, ide, dizei, aos, discípulos, e, Pedro, a Pedro, e, ele, vai, adiante, de, vós, para, os, galileus, na, galileia, e, ali, vereis, como, ele, vos, disse, olha, aí, aquelas, mulheres, chegaram, ali, quando, elas, chegaram, elas, foram, indagando, elas, foram, dizendo, como, é, que, nós, vamos, remover, a pedra, quem, vai, remover, a pedra, para, nós, podermos, surgirmos, o corpo, de, Jesus, mas, quando, elas, chegaram, lá, elas, se, espantaram, com, o que, elas, viram, a pedra, estava, fora, da porta, mas, ali, o que, espantava, mais, elas, era, porque, a pedra, era, grande, mas, elas, entraram, viram, um jovem, o jovem, disse, procura, Jesus, aqui, ele, já, ressuscitou, aleluia, glória a Deus, louvado, seja Deus, louvado, seja o nome, do Senhor, e, ele, então, aparece, por discípulos, quando, ele, aparece, por discípulos, discípulos, ali, ficam, indagando, ficam, perguntando, mas, será, será, ele, mesmo, será, se, ele, ressuscitou, mesmo, aí, Tomé, ele, fala, eu, só, acredito, se, eu, tocar, nas, mãos, aonde, entraram, os, cravos, Jesus, aparece, quando, Jesus, aparece, Tomé, toca, aonde, tinha, entraram, os, cravos, então, Jesus, dá, a, ordem, para, os, seus, discípulos, e a, ordem, que, nós, seguimos, até, hoje, aleluia, disse, o Senhor, Jesus, a partir do verso, de número 15, para, nós, ganharmos tempo, para, nós, ganharmos tempo, perdão, diz assim, a palavra do Senhor, e, disse-lhe, e, de, por, todo mundo, pregai, o evangelho, a, toda criatura, quem, crê, for, batizado, será, salvo, mas, quem, não, crê, será, condenado, e, estes, sinais, seguirão, os, que, crerem, em, meu, nome, expulsarão, demônios, falarão, novas, línguas, pegarão, nas serpentes, e, se, beberem, alguma coisa, mortípera, não, lhe fará, dano, algum, e, ponharão, as mãos, sobre os enfermos, e, eles, serão, curados, ora, o Senhor, depois, de, lhe dizer, isso, foi, recebido, no céu, assentou, a direita, de Deus, e, eles, tendo, partido, pregaram, por, toda, parte, cooperando, um, com os outros, como, o Senhor, lhe, confirmara, a palavra, com os sinais, que, se, seguiram, amém, eles, obedeceram, eles, ouviram, a voz, de Deus, e, continuaram, a pregar, esse, trabalho, que, eu, faço, aqui, esse, trabalho, que, você, faz, aí, profeta, você, que, prega, o evangelho, Deus, Deus, não, Deus, uma, missão, de, ir, e, fazer, a diferença, e, empregar, a palavra, e, e, não, olhar, para trás, o Senhor, disse, pregar, o meu, evangelho, a toda, criatura, eu, e, você, somos, ferramenta, de Deus, nessa terra, eu, e, você, somos, aleluia, enviados, de Deus, nessa terra, para, ganhar, almas, para, Jesus, para, pregar, o reino, de, Deus, para, pregar, a, vinda, de, Jesus, para, dizer, que, ele, salva, que, ele, liberta, que, ele, cura, e, Deus, ele, dá, autoridade, Deus, ele, dá, capacitação, Deus, enche, eu, e, você, de, autoridade, para, fazer, a, diferença, não, importa, o que, vão, dizer, de, você, o que, importa, o que, Deus, vai, dizer, de, você, o que, importa, é, o que, quer, de, você, o que, importa, é, o que, você, está, fazendo, para, Deus, está, agradando, a, Deus, está, agradando, então, continue, Deus, ele, vai, te, honrar, Deus, ele, vai, te, Jesus, ele, não, passou, o que, e, vão, não, ele, prometeu, um céu, para, mim, prometeu, um céu, para, você, ele, que, ia, para, o, pai, mas, ele, deixou, comigo, e, com, você, o, consolador, das nossas almas, o, Espírito Santo, que, nos, consola, até, hoje, e, que, nos, aleluia, ajuda, a, caminhar, o, Senhor, é, contigo, Jesus, sofreu, Jesus, carregou, uma cruz, que, não, dele, a, cruz, era, minha, a, cruz, era, sua, então, meu, amado, não, desista, porque, você, ainda, vai, alcançar, vitória, vai, sim, Deus, ele, vai, te, entregar, a, benção, a, porta, que, ele, abre, o, homem, nem, o, fecha, quando, Deus, entra, no, negócio, é, pra, fazer, a, diferença, quando, Deus, entra, na, batalha, ele, entra, pra, vencer, quando, Deus, entra, na, batalha, ele, é, Deus, de, cumprir, aquilo, que, ele, prometeu, aqui, meu amado, irmão, eu, confio, que, você, meu amado, também, tem que confiar, mas, irmão Anderson, você fala isso, porque, você, não sabe, o que, eu, estou, passando, você, não sabe, o que, eu, estou, ouvindo, você, não sabe, o que, eu, estou, enfrentando, não sei, mesmo, não, mas, Jesus Cristo, sabe, e, ele, vai, te, recompensar, a, prova, vai, passar, a, recompensa, de, Deus, virá, pra, tua, vida, aleluia, a hora, nesse momento, vamos fazer mais uma oração, oração, da vitória, oração, da fé, aonde você estiver, Deus vai te abençoar, amém, vamos orar, Pai, Deus da eternidade, nesse momento agora, eu a ti clamo, eu a ti exalto, meu Deus, crendo, que só o Senhor é Deus, meu Deus amado, que o Senhor vai agir, meu Deus, de forma extraordinária, que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor, meu Deus amado, vai curar, que meu Deus amado, o Senhor vai agir, meu Deus, do lado desse irmão, do lado dessa irmã, ele vai vencer, ele vai alcançar a vitória, meu Deus, estou aqui nessa oração da fé, vai guardando, meu Deus amado, meu Deus, pela fé, eu posso ver, pela fé, eu posso conquistar, pela fé, eu posso ser vencedor, porque, meu Deus amado, pode ser a fé, meu Deus, como um grau de mostarda, mas o Senhor, opera do mesmo jeito, o importante, é o nosso crente, papai, e nesse momento, eu te apresento, teu filho, a tua filha, o meu Deus amado, jovem, essa criancinha, meu Deus amado, esse Senhor, essa Senhora, que está precisando, meu Deus amado, das tuas mãos, na vida dele, que está precisando, meu Deus, das tuas mãos, na vida dela, vai, meu Deus, agindo, através do teu Espírito Santo, vai colocando, meu Deus, autoridade, vai, meu Deus, tirando e arrancando, todo imbecilho, em nome de Jesus, Pai, meu Deus, nessa hora, eu te peço, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, venha arrancar, meu Deus amado, meu Deus, em nome de Jesus, essa muralha de Jericó, que está impedindo, teu filho, de chegar até a bênção, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, derruba esse gigante, que vem afrontando, essa mulher, esse gigante, que vem afrontando, esse irmão, meu Deus, em nome de Jesus, agora, Pai, eu te apresento, Deus, meu Deus amado, o teu filho, que tem, meu Deus amado, aquela causa, meu Deus, que ele tem entregado, as tuas mãos, meu Deus, é de justiça, meu Deus, ele tem apresentado a ti, porque ele sabe, que tu és o Deus, aleluia, das causas improváveis, o Senhor, vai ser provável, o Senhor é Deus, que age através, do teu Espírito Santo, meu Deus, nessa hora, nesse momento, eu te peço, que o Senhor abençoe, esse pastor, mais uma vez, abençoe, essa pastora, mais uma vez, meu Deus, abençoe, meu Deus amado, esse missionário, essa missionária, esse cantor, essa cantora, meu Deus amado, esse sonhador, esse homem, essa mulher, que sonha, que ousa sonhar, a ousar, meu Deus amado, enfrentar o inimigo, porque o inimigo, tem que colocar na mente dele, que ele não é capaz, mas, meu Deus, levanta ele, para fazer a diferença, é, papai querido, é aí, nessa cidade, que ele mora, é aí, nesse estado, que ele mora, meu Deus, vai abençoando, vai usando, vai colocando, as tuas mãos, debaixo, meu Deus amado, coloca teu filho, vai arrancando, Deus, a ferida, que está no peito dele, vai arrancando, meu Deus, a má água do coração, vai tirando, essa angústia, essa dor, meu Deus, coloca, meu Deus amado, a carta do perdão, meu Deus, na vida dele, na vida dela, meu Deus, abençoe aqueles, que estão passando, por um momento de enfermidade, meu Deus, abençoe, meu Pai amado, debaixo das tuas mãos, aquele que está passando, por um momento de angústia, que está passando, por um momento, meu Deus amado, em que ele, não aguenta mais sofrer, meu Deus, é nessa hora, que eu te peço, ó Deus, que venha com tuas mãos, maravilhosa, Pai, arranca ele do sofrer, arranca ela da dor, meu Deus, que ele venha ver, meu Deus amado, a tua glória, alcançar, a tua maravilha, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, meu Deus, creio na tua palavra, meu Deus, eu sei que não sou nada, sou ninguém, meu Deus, comparado, meu Deus amado, aos demais, sou um adorador, por excelência, apenas, mas eu sei, meu Deus amado, que o Senhor, ouve a oração, daquele que a te clama, nesse momento, meu Deus, eu peço, que o Senhor me abençoe, abençoe minha família, abençoe meus amigos, meus irmãos, meus camaradas, meus irmãos de fé, aquele irmão, meu Deus, da trincheira de batalha, é aquele irmão, que intercede na oração, é aquele irmão, meu Deus amado, que em suas orações, ele ora por todo mundo, e não se esquece de ninguém, é ele mesmo, papai querido, eita Deus, lembra-te, meu Deus amado, daquele irmãozinho, que está lá, meu Deus amado, com aquela oraçãozinha, simples, mas tão linda, meu Deus, meu Deus, ó Pai amado, abençoe aquele irmão, que diz, eu não sei falar direito, eu não sei falar bonito, papai querido, mas abençoe, papai, que a adoração dele, venha alcançar, a tua glória, meu Deus, que aonde ele estiver, papai querido, ele venha ser abençoado, meu Deus, em nome de Jesus, seu Pai, eu te apresento, meu Deus amado, meu Deus amado, essa cidade de Chambuá, meu Deus, em tuas mãos, ó Deus, eu te apresento, meu Deus amado, o estado do Tocantins, ó Deus, debaixo das tuas mãos, ó Pai, vai guardando, meu Deus, vai livrando, ó Pai, nessa hora, Deus, eu te apresento, o estado do Pará, meu Pai, debaixo das tuas mãos, eu te apresento, meu Deus amado, meu Deus, em nome de Jesus, a cada cidade, meu Deus, eu te apresento, meu Deus, o estado do Goiás, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vem aguardar, meu Deus, meu Pai, abençoa, meu Deus, ó Pai, abençoa, o estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, papai querido, meu Deus, assim, meu Deus, vai abençoando, meu Pai amado, debaixo das tuas mãos, a cada cidadão, a cada, meu Deus amado, homem, mulher, meu Deus, vai guardando, meu Deus, vai trabalhando, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, eu te apresento, a cada cidadão, meu Deus amado, da cidade, meu Deus, do estado, meu Deus, em forma geral, meu Deus, São Paulo, Rio de Janeiro, meu Deus, vai abençoando, meu Deus, vai abençoando, meu Deus amado, meu Deus, eu não vou citar o nome de todos os estados, mas eu quero orar, meu Deus, do modo geral, pro nosso Brasil, vai livrando o nosso Brasil, meu Deus amado, deste mal, deste vírus, vai guardando, a cada irmão, vai guardando, a cada irmã, vai guardando, meu Deus, a cada família, vai guardando, meu Deus, em nome de Jesus, Lemanaga, Xandarabecano, Nouribidará, Bria, meu Deus, em nome de Jesus, agora, eu te peço, eu te glorifico, eu te agradeço, ó Deus, ó Pai, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, meu Deus, nessa hora, eu te apresento, meu Deus amado, meu Deus, em nome de Jesus, aquele teu filho, que está distanciado, do teu caminho, aquele teu filho, que está, meu Deus amado, longe da tua casa, mas conhece a verdade, eu te apresento, meu Deus amado, aquele teu filho, que está lá fora, no mundo, mas conhece a verdade, nesse momento, papai querido, venha começar, quebrantar, aquele coração, meu Deus, que ele venha voltar, meu Deus amado, a te adorar novamente, Deus, e ele, meu Deus amado, venha voltar, pra tua casa, papai querido, dê uma nova chance, pra ele, dê uma nova chance, pra ela, papai, meu Deus, meu Deus, meu Pai, nesse momento, eu te apresento, meu Deus amado, oh Senhor, essa vida, que de certa forma, tem passado, por luta, parece que nada, dá certo, pra ele, parece que nada, dá certo, pra ela, vai, meu Deus, desamarrando, vai, meu Deus amado, desentrelaçando, meu Deus, a dificuldade, vai tirando e jogando, por terra agora, vai queimando, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, agora, toda obra satânica, toda obra feitiçaria, tudo aquilo, que não pertence a Deus, tudo isso, vai sendo destruído agora, todo, meu Deus amado, obra, meu Deus amado, pra que venha destruir família, toda obra que vem, meu Deus amado, pra destruir lares, em nome de Jesus, foi entregue lá, no meio, cantarabia, cantarabia, ser, foi feita, meu Deus amado, amarração, foi feita, meu Deus amacumba, foi feita, meu Deus amado, a feitiçaria, mas nesse momento, nessa hora, meu Deus, creindo na tua palavra, eu repreendo, tá amarrado, tá repreendido agora, eita, Deus vai queimando, vai queimando, vai jogando, por terra agora, toda palavra contrária, que disse, que não ia dar certo, esse homem, não vai pra frente, essa mulher, não vai crescer, em nome de Jesus, tá repreendido, essas palavras, e o que vem a prevalecer, é a tua glória, o que vem a prevalecer, é o teu poder, o que vem a prevalecer, é a tua mão, ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado, seja cheio, porque meu Deus, hoje entra com o roto, limpando tudo, tirando tudo, da tua frente, e te capacitando, pra receber, hoje Deus entra, com providência, ele vai quebrar, as barreiras, mas ele vai entrar, e vai agir, de forma extraordinária, muitos não vão entender, como foi que ele conseguiu, era pra estar morto, era pra ter destruído, mas Deus, vai te livrar, no nome do Senhor, Jesus Cristo, de Nazaré, Aleluia, Pai, nesse momento, eu te agradeço, por esse momento, de oração, de palavra, meu Deus, que aonde teu filho estiver, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, em nome de Jesus, é o que eu te peço, e por fé, eu já te agradeço, amém, amém. irmãos e irmãs, a paz do Senhor, muito obrigado, eu quero aqui, agradecer os irmãos, que assistem, os vídeos do irmão, o Anderson, e tem compartilhado, eu quero aqui, agradecer, né, os irmãos, que nessa noite, como o irmão Igor, hoje deu certo, né irmão Igor, que Deus continue, abençoando sua vida, servo de Deus, a irmã Ana Paula, que Deus continue, abençoando a sua vida, irmã Ana Paula, quero aqui, mandar um abraço, para o meu pastor, congregacional, pastor Dejaldo Alves, e missionária Pauliana, quero aqui, também, mandar um abraço, para o nosso pastor, pastor Isaac, do seta aqui, de Xambiobato Cantinhos, quero aqui, mandar um abraço, também, para o meu amigo, pastor Joel Câmara, em Araguanã, Tocantins, pastor Adolfinho, evangelista Adolfinho, também, de Araguanã, Tocantins, também, mandar um abraço, para pastor Elielsa, para pastor Rosângela, também, de Araguanã, Tocantins, Ivanilde, de Araguaína, Tocantins, mandar um abraço, para a irmã Ingrid, de Vila, Bandinha, para, também, mandar um abraço, para, todos os irmãos, aí, de Goiás, né, o irmão Constantino, e também, irmã Priscila, que Deus, venha continuar abençoando, em nome de Jesus, quero mandar um abraço, para os irmãos, do povoado, manchão do meio, aqui, no Chambuá, Tocantins, que Deus, venha continuar abençoando, meus queridos, esse conteúdo, daqui a pouquinho, ele estará, também, no canal, no YouTube, né, o Anderson Pereira, vai estar lá, a palavra, a oração, eu quero aqui, mandar um abraço, a todos, os irmãos, de modo geral, não importando, idade, né, não importando, eu não vou citar nome, porque são muitas pessoas, que sempre estão, nos ajudando, que Deus continue abençoando, a sua vida, meu querido, você está sendo, ferramenta de Deus, vendo essa mensagem, e compartilhando, com alguém que precisa, você está sendo, ferramenta de Deus, para desmanchar, as coisas do inimigo, Deus, vai te usar, de forma tremenda, aí na tua cidade, aí onde você está, para fazer, a obra, porque você, é uma ferramenta de Deus, você, é um vaso, escolhido por Deus, esqueça, tudo aquilo, que Deus promete, ele cumpre, ele não é homem, para que minta, e nem filho do homem, para que se arrependa, as lutas, podem até estar difíceis, você, pode até pensar, em desistir, mas há um alguém, que não vai desistir, de você, ele vai contigo, e quando você, pensar, que não consegue, mais andar, ele vai te carregar, no colo, mas você, não vai parar, a luta, a tribulação, isso tudo, vai passar, mas a palavra, de Deus, em tua vida, vai se concretizar, com essa reflexão, eu deixo, meu boa noite, eu deixo, minha paz, do Senhor, aliás, né, ao teu coração, e que Deus, venha cada dia mais, te resplandecer, nessa terra, pois levanta, te resplandece, porque a glória, do Senhor, já está na tua vida, e ela se chama, tchau, tchau, até a próxima, em nome do Senhor Jesus, fique com Deus, Deus guides, Amém. S esté promethusas, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL